Olá pessoal, tudo bem? João aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre neuroanatomia de pterossauros. Nós sabemos que o registro fóssil não é lá tão generoso em termos de preservação de tecidos moles, mas vez ou outra ele surpreende e nos presenteia com materiais bem interessantes. E uma dessas raras maravilhas são os moldes de encéfalos. Veja por exemplo esse molde da abóboda cranial de um tiranossauro. Repare no bubo olfativo, ele é bem desenvolvido. Isso reflete um olfato bem desenvolvido também. Na ausência de um molde naturalmente preservado, ainda há uma maneira de fazer um molde, se um crânio bem preservado estiver presente. Usando a técnica de tomografia computadorizada, é possível fazer um molde do encéfalo e daí extrair informações importantes. Em 2003, um quarteto de pesquisadores nos Estados Unidos aplicou a técnica aos crânios de dois pterossauros, um ranforrincos e um anhanguera. Analisando os moldes virtuais produzidos, os pesquisadores confirmaram descobertas anteriores, que afirmavam ter encontrado características típicas de aves nos encéfalos dos pterossauros, tais como cérebro e cerebelo expandidos, áreas olfativas pequenas, lobos óticos aumentados e flóculos cerebelares bem desenvolvidos. Os moldes virtuais revelaram canais semicirculares bastante expandidos, arranjados em volta dos flóculos. Canais semicirculares são canais presentes no ouvido interno e responsáveis por fornecer informações sobre movimentos que envolvem rotação. A configuração dos canais semicirculares nos pterossauros é similar àquela condição encontrada nas aves e outros dinossauros, mas o sistema vestibular dos pterossauros é bem maior. O sistema vestibular é aquele sistema sensorial responsável por dar o equilíbrio e a localização espacial. O mais intrigante e divergente da neuroanatomia dos pterossauros é o espaço dedicado ao sentido de equilíbrio. Comparando uma visão lateral dos encéfalos e canais semicirculares dos dois pterossauros com os de uma ave, um pombo, por exemplo, se percebe que o labirinto dos pterossauros ocupa cerca de duas vezes mais área. É interessante ressaltar que, em comparação com os mamíferos, por exemplo, as aves têm labirintos aumentados, e sugere-se que essa expansão está associada ao voo e ao atendimento dos requerimentos necessários ao equilíbrio e movimentação tridimensionais em um ambiente aéreo. Os canais semicirculares percebem a aceleração angular, isto é, a rotação da cabeça. Assim, quanto maior o raio dos canais, maior a sensibilidade. Os canais semicirculares avantajados dos pterossauros indicam que eles eram muito bons em se movimentar em ambiente aéreo. Outro detalhe neuroanatômico que chama a atenção é o tamanho dos flóculos. Os flóculos dos répteis não-avianos viventes são relativamente pequenos, enquanto que nas aves e outros dinossauros eles são bem desenvolvidos. Os flóculos dos pterossauros eram ainda mais desenvolvidos. No ranforrincos e a ianguera, os flóculos contabilizam 7,5% da massa encefálica. Para se ter uma ideia, os flóculos das aves correspondem a 1 ou 2% da massa total do encéfalo. Até onde se sabe, nenhum outro vertebrado tem flóculos tão desenvolvidos quanto os pterossauros. E qual a importância dos flóculos? Eles fazem conexões com o sistema vestibular, a musculatura dos olhos e, em alguns grupos, com a musculatura do pescoço. Assim, os flóculos têm um papel importante na estabilização da imagem na retina enquanto o animal se move, evitando que a imagem fique borrada. Ou seja, os flóculos permitem com que o animal fixe o olhar, apesar da movimentação do corpo. Isso é muito importante, por exemplo, durante uma caçada. Os flóculos bem desenvolvidos dos pterossauros estudados fazem completo sentido, uma vez que eles provavelmente capturavam peixes, o que não é uma tarefa de forma alguma fácil, ainda mais para animais voadores. Os pterossauros parecem ter sido mesmo bastante dependentes da visão. Os bulbos olfativos eram bastante pequenos, sugerindo que o olfato não era lá dos melhores. Além disso, os lobos ópticos e as órbitas geralmente grandes evidenciam a dependência visual dos pterossauros. Bom, gente, o vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aí, compartilha com os amigos, compartilha nas redes sociais. Muito obrigado pela atenção e acompanha também os outros vídeos aí no canal. Valeu, falou! Tchau, tchau!